E aí rapaziada de boa, Cadá Blenaro trazendo mais vídeo pra vocês E hoje rapaziada, tô trazendo um vídeo aqui de standoff Rapaziada, vou tá trazendo aqui mais um episódio da série Em Busca do The Legend rapaziada Tô aqui até com o nome aqui ó, Em Busca do Legend Que rapaziada, essa série aqui, é, se consiste, a gente tem uma meta de pegar a patente The Legend Que é a patente mais alta do jogo aí, aqui do standoff E rapaziada, espero que vocês curtam aí, esse episódio E vou tá agradecendo aqui primeiramente, rapaziada Pelos 201 inscritos, rapaziada Muito obrigado, rapaziada Tem nem palavra aqui pra agradecer Muito obrigado aí, pelos 200 inscritos e pelo feedback que vocês estão dando no canal Vocês estão dando feedback absurdo, rapaziada Muito obrigado mesmo E se mais rolação, vai começar esse vídeo aí, esse episódio aí do Em Busca do The Legend Que eu já tô doido Bora Rapaziada, já tô aqui na partida Já tamo aqui no pistol E, rapaziada, vou tá segurando essa B aqui Já é E, rapaziada Bora lá, marcar lá Os caras tão violentos lá na Fica doido Os caras aqui parecem ser bom Pera lá, eu vou Vou vir aqui pelas costas, rapaziada Eu acho que vai ter alguém marcando Mas Agora eu vou vir aqui pelas costas Oxi 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 Os caras sumiram Rapaziada O cara tinha sumido O outro Não sei onde ele tá Eu vou ficar aqui embaixo Acho que vai ser uma boa posição Se o cara pular Alguma coisa do tipo Já tô aqui embaixo Rapaziada, o tempo tá acabando O cara tava a base Rapaziada Bora lá Segundo round Puxou o famoso Dozão Dozão Pra eco, rapaziada Porque, tipo Você puxa uma doze Contra Os caras que eu tô de eco É sucesso, rapaziada Ah, diga o que eu dou pra vocês aí Que é sucesso É sucesso Vai ser ar de novo Já vamos rodar aqui Vixi, Maria Eita Os caras tão Tão violentos É, eu acho que vai ser ar mesmo Não sei nem por que eu tô voltando pra B Os caras vão estourar lá na Agora eu vou tá indo de deserto aqui Marcar essa B Que tenta pegar o cara lá do campanário Que se der certo Vai ser Estonco Vixi Só até foi A boca do cara é boa, hein Última bala, rapaziada Por que o cara tava meado Vixi 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 Tem ninguém Z, Z não É O Z Quadrado Eu tô lá Varando Quadrado Como um louco Isso aqui Tá base, rapaziada Tá nada Nossa, que pinadeira, rapaziada Nossa senhora Também que o parceiro é bom Pinei legal agora Rapaziada Também que o meu parceiro tava ali E o cara é violento também, viu Que duro O cara é bom lá na Na arma Vixi, rapaziada Os caras tão Tão bom mesmo Os caras tão esquisitos Segurando lá Os bombes Então vou puxar o M40 aqui Vou tentar O smoke dos caras é bom O cara esmoca direitinho, rapaziada Estampa a nossa visão legal, viu Puxi Tá baseada Por Vim junto com o parceiro Aqui, ó Tentar Apagar Aí A baseada Acho que vai ter Meio Eles vão querer entrar Ah, tá livre pra isso Fiz a leitura Errada Fiz a leitura O cara deu a volta O cara foi esperto Aí é eu, esse cara erguou bem Ó, tem um Alper de lá Vou pegar o cara ali Acho que vai ter campanário É, Alper, não dá nem a cara Ó, o parceiro pegou Ixi, Maria, é A É A, rapaziada Não pode ser que eu to parado o base Pensava que ele tava na A Quase, piada, o cara fez um Entrada ali, nu Vou, vou aqui na A Vou aqui na A agora Que eu acho que vai Dar bom, tá lá Ixi, os caras tão todos lá pra abrir Vou pegar o cara ali, rapaziada E o outro também tem que correr Agora eu vou de M16 Que rodado a final da primeira metade Então a gente vai rodar pra TR E... Bora tentar virar esse jogo Do TR aí, né Eu acho que vai dar certo Vou até marcar no meio Ixi, tem um parceiro lá No meio, os caras tão passando Ligeiro, viu Os caras tão sendo rápidos Vou tentar varar aqui, rapaziada Já na A Acho que é A que vai dar mais certo Vai estreifar daqui, rapaziada Pula, quem pula Ai, deu ruim Ai, ai Peguei o de baixo Boa Vamos caramba Caraca Tá tentando matar o de cima E matou o de baixo Meu Deus Mas foi bom, mas foi bom Já tão tudo ruchando Flash aparece O cara aqui, rapaziada Tá só esperando Boa Eu passei quatro Com o meu parceiro Vamos aí, parceiro Vou tentar Ó, tem um Z1 aqui, rapaziada Mais ou menos De cá pra cá De cá pra cá, entendeu Ixi, meu parceiro é louco Tem corredor Morri Morri, rapaziada Quase que eu morro Nossa O cara é muito bom Nas flechas Calcula muito bem Tá doido E pegar um, rapaziada Agora Tacar o coco E pular Nossa Mas esse coco Foi ruim demais Deu bom Nossa, rapaziada Eu fui doido agora Deu bom Tentar pegar um pixel Deu bom Eu tava tentando pegar bem De, de Tipo, pra eu não aparecer muito Porque Se eu aparecesse muito Podia dar errado O cara ia pegar o pixel também E ia matar eu Mas bora lá Que Bora tentar ganhar esse jogo Ah, de novo Nossa, parceiro tá bugado Então é 3x4 Então agora Já deu uma 2x4, rapaziada É, bora tentar Bora tentar ganhar esse jogo Pera lá Vem em cima, rapaziada O cara pegou de cima Vixe, tinha costa Eu ouvi esse costa Só que Deu ruim Os caras jogaram demais Jogaram demais Tava louco Aí mereceram ganhar Jogaram pra caramba Olha lá O cara ficou 24 barra 8 Mas o cara jogou demais Foi dessa vez aí Que ainda conseguiu não Vixe Menos 69 Tá doido Caiu Não pagou de 4, rapaziada Vixe, maria Próximo vídeo É a meta É pegar a fênix Mas pegar a fênix É lucro Que a gente vai conseguir Ainda pegar esse telé Rapaziada Esse foi o vídeo Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês Terem curtido aí o vídeo Se tiver curtido Deixa o gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra não perder a notificação De nenhum vídeo Fazer a like Até o próximo vídeo Falou